E aí pessoal, beleza gente? Bom, bem-vindos a mais um vídeo, ao nosso segundo vídeo em continuidade da franquia Portal Bem-vindos a parte 2 de Portal 2 Então, muito provavelmente você já deve saber o que vamos fazer nesse nosso segundo vídeo Já que a parte 1 de Portal 2, que saiu antes de ontem, segunda-feira, jogamos o primeiro capítulo Chamado, se eu não me engano, Visita de Cortesia Onde basicamente nós conhecemos esse robô com o olhinho azul, chamado Whitley E que aparentemente, tudo indica que nós estávamos, após os acontecimentos de Portal Portal 1, no caso, que foi o jogo que eu trouxe para vocês semana passada aqui no canal Que se você não assistiu, tanto a minha série de Portal 1, quanto a parte 1 de Portal 2 Que saiu antes, ou segunda-feira, vou deixar o link do vídeo e da playlist de Portal 1 na descrição Para você assistir Mas basicamente, aparentemente, após o final de Portal 1 Spoiler, caso você não tenha assistido a minha série de Portal 1 Ou você já tenha jogado, então não tem problema em saber Aparentemente, 50 dias após eu ter destruído a monstra, Glatz No primeiro jogo, eu estive, digamos, descansando num tipo de um quarto Para recuperar a minha saúde mental No caso, a minha personagem, que é uma humana, uma protagonista Devido ao que aconteceu na Aperture Laboratories Após eu ter destruído a Glatz Acho que ninguém acreditou o que tinha acontecido E acho que me viu no meio da bagunça E me levaram para um lugar de... Como é que eu posso dizer? De recuperação, né? Me recuperar do trauma do que aconteceu, né? E no primeiro vídeo, né? De Portal 2, no capítulo 1 Antes de segunda-feira Encontramos esse tal robôzinho Que é um olho só, né? Whitley E reencontramos a Glatz Que por algum motivo, acho que... Além de ter matado o meu cubo companheiro do primeiro jogo Ela já matou o meu amiguinho Whitley E me jogou no encenador Que por só não estava funcionando Mas o pior vem agora Onde iremos jogar o capítulo 2 Arranque a frio Onde ter... Vamos... Vamos ter um déjà vu Vamos ter que fazer... Resolver testes E câmeras de testes Juntos com a Glatz Assim Como o primeiro jogo Ok, lasers Isso é novo Vamos nessa então Capítulo 2 Arranque a frio E já temos já o aparelho de portal No caso, o portal azul E laranja Lembra quando eu falei Literalmente agora foi Que eu ia ser um pesadelo E refazer os testes com a Glatz Pois é, agora tem lasers mesmo Agora são 22 câmeras, né? Espera Essa câmera de teste Era pra ser Ao invés de ser laser mortal Era pra ser aquela esfera de energia Que caiu no chão Voltava E eu tinha que jogar ela Nesse aparelho Agora é laser Ah, mas primeiro tem que subir, é? Bom, pelo menos Isso aqui não é lava, né? Não é ácido Pode vir com tudo Cê acha que vai ter alguma coisa Que eu não vou conseguir resolver, Glatz? Me traz algo mais difícil Do que a A minha batalha contra você No primeiro jogo É o lado dessas paredes Isso aqui É assim, mas aqui Se não me engano Tem no trailer De Portal 2 Na Steam É Não a parte do trailer, né? Do trailer não Do laser Mas não tinha o laser No trailer mesmo Dois Bom, pelo menos Eu posso saltar Ela falou de um tal Cubo de redirecionamento É tipo um espelho É Tá com sério Problemas Ah Agora eu preciso do cubo Aqui Sem problema Ah é Será mesmo? Será que eu Que sou Uma pessoa horrível? Melhor Apertar seus parafusos Antes de falar Essa baboseira Não fui eu Que fez Incinerar O meu próprio cubo E não fui eu Que menti Do tal Bolo de chocolate Não deixe essa Horrible person Te discourage É apenas um ponto de data Se isso te faz sentir melhor A ciência Agora validou A decisão da sua Mãe de birth De abandonar Você Em um Doors Step Ah Vamos ver aqui Ah Laser E cubo Beleza Ah Tá bom Rapaz Ele tá com defeito Tá Então Tá ligou O cubo De redirecionamento Só que Isso ligou o que Afinal Nada Bom O cubo Ele repele Pelos lados Literalmente Pelos lados Por cima Ele não vai Repelir Um laser Que tá vindo de lado Pra ir pra cima Então Esse cubo Provavelmente Tem que vir Pra cá Agora Não esquece Que você É uma Máquina Que Pesar Toneladas Em relação A mim Você Acha Que vai Conseguir Me Soltar Mas Eu sou Mais Esperto O Robô Não vai Ser Pai Pra Mim E Pai 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 Você está navegando essas caixas de testes mais rápido que eu posso construir, então faça descanso e faça o que é que você faz quando você não está destruindo essa faculdade. É, lembra quando eu falei que quando eu joguei Portal 1 os puzzles iam ficar mais difíceis? Pois é, eu não estava brincando. Dá para ver daqui que tem um botão lá, então... Não! A plataforma vai ficar ali. Espera aí. É... Aqui. Tá. Só que agora eu tenho que ativar. Ah, espera aí. Já sei. Eu acho que tem que colocar aqui, né? Bem no cantinho. Aí eu atravesso. Aí depois eu coloco aqui em Portal, depois de atravessar ali, para ativar ali, não é? Aqui mais ou menos. É, eu falei, não por causa dessa moto em significante de barulheta. Mas que esse cubo é mais poderoso do que eu poderia imaginar. Isso é o que eu sei fazer. Resolver vários testes. E não importa o número, Gladys. Porque eu vou conseguir concluir todos. Eu acho que não tinha nenhum cubo companheiro ali. Espero. Espero. Ah, isso aqui é que nem aquela técnica, né, portal no chão, lá em cima, aí eu era catapultado, mas aqui, aparentemente... Tá, isso foi legal, tá, e agora? Oh, a musiquinha, então eu tenho que pegar aquele cubo, né? Chama isso de difícil? Fala sério, Lads. Pelo menos você sabe que eu preciso de ar pra respirar. Só quero saber o que você tá planejando até o final desse capítulo. Já vai tarde, porque antes mesmo de tu ir, eu já vou ter resolvido. Câmera 6... Tá. Tá realmente caindo em ruínas. Eu não sei se eu posso me mover enquanto... Muito esperto, Lads. Eu tenho que colocar o portal. Eu posso voltar, pelo menos? Se eu morrer aqui... Agora vai. Tá, o botão tá ali. Eu vi... Eu vi uma torreta ali. É... É... Fica aqui que eu gosto dessa musiquinha. Bom, então ali dá pra... Vamos ver. Ali. Manda o cubo, vai. Lembra o antes, quando eu estava falando sobre o desculpaço de alas camadas de se torna e ser utilizado? Isso é uma metáfora. Eu estava realmente falando sobre você. E eu estou desculpa. Você não reagiu no tempo, então eu estava preocupado que o acesse foi até o teu cabeça. O que fez essa apologia parede loucura. Por isso eu tive que chamar você de alas camadas de alas camadas de novo. Você não vai sair ilesa de novo, que é o que você pensou, né, no primeiro jogo. Você que vai virar um ferro velho. Aham, você fez de propósito. Sete. Laser. Se você fizer alguma coisa com ele, Gladys. Com o meu cubo companheiro. Sua monstra. Sua monstra. Você só tem um monstra só pra me provocar, né, espertinha. Tá, agora... Ah, é, eu achei que tinha que jogar lá embaixo de novo, pra ir voando pra lá. Mas acho que é isso mesmo. Peraí. Com o meu cubo companheiro, nunca vou te trair. Vai. Só que, infelizmente, como o cubo companheiro, graças a essa monstra, eu vou ter que te deixar aí. Mas, pelo menos, você não vai ser incinerado. Se cuide. Então, indique que você vaporizou ele. E o que você vai fazer, se eu levar um cubo comigo? Além do que, não faz o menor sentido você falar pra não levar nada comigo. Porque, sem, literalmente, a minha máquina de portal, eu realmente não vou conseguir fazer nada. Ah, o laser. Tá, isso aqui, eu acho que eu sei o que é. Bom, aparentemente, essa parede, se eu fizer um portal aqui, ele desaparece, né? Porque a máquina de portal vai passar. Exatamente. Eu vi essa coisa aqui na parte 2 de portal. Tá, só que o problema agora é que... Como que eu vou sair? Porque se eu fizer isso... Tô pensando. Tá, dois portais. Só que agora... Ô, peraí. Ah, espera aí. O cubo. Então... Então, eu tenho que fazer isso aqui. Mas eu tenho que... Ah, não, mas eu posso dar a volta. Agora é o Miniray. Eu tenho que fazer isso aqui. Ah, é tão bom ouvir isso. O silêncio. Sem uma robô, Minirita. Caramba, mas já? Já concluiu o capítulo 2? E já chegamos ao capítulo 3, chamado O Regresso. Bom, pessoal. Acho que é isso. Como eu falei no... Na parte 1 de Portal 2. Eu falei de trazer um capítulo por vídeo. Independente se o capítulo for... É... Demoradamente longo ou... Rapidamente curto. E esse capítulo... E esse capítulo... Foi ligeiramente curto. Até demais. Acho que ficou o quê? Quase o mesmo tempo do que o primeiro vídeo de Portal 1. Mas aí está, pessoal. Como prometido... A gameplay do capítulo 2... Nesse nosso segundo vídeo da nossa série de Portal 2. O background continuou o mesmo. Então... Pelo menos a gente terminou esse vídeo... Ouvindo várias lorotas... Dessa chata da Gladys. Mas pelo menos a última câmera de teste... Ela ficou... Ela foi embora e ficou... Quieta. E aparentemente... No próximo capítulo... Iremos fazer mais... Iremos resolver mais câmeras de teste... Com essa chata da Gladys. E ela teve coragem de... Vaporizar 2... Com o Penny Cube. Gladys... Repito... E eu nunca vou cansar de... Repetir isso. Sua monstra! Bom, pessoal. Então é isso. Esse é o fim... Desse segundo vídeo da nossa série de Portal 2. Com a gameplay completa... Do capítulo 2. Arranque a frio. E o próximo capítulo... Se eu não me engano... Pelo que eu me lembro... Que eu vi agora há pouco. O próximo vídeo... Na parte 3... Será... A gameplay do capítulo 3... A regressão. Vamos ver o que vai acontecer. Além de fazer mais... Resolver mais puzzles. Com essa monstra. Eu nunca vou me cansar de dizer isso. Mas pessoal... É isso. Esse é o fim... Desse segundo vídeo... Da nossa série de Portal 2. Capítulo 2. Arranque a frio. Foi um capítulo bem curto... Em relação ao... Primeiro. Que foi... Saiu antes da segunda-feira. Mas de qualquer jeito pessoal... Espero que você gostar desse vídeo. Se você gostou... Já sabe... Não esquece de deixar seu like... Para ajudar. Se inscreva no canal... Caso você seja novo... Se inscreva... Já é muito bem-vindo. Como eu falei no começo do vídeo... Vou deixar o link na descrição... Da playlist completa... De Portal. E também vou deixar na descrição... E está aparecendo no cargo... Para você aí em cima... Como sugestão... A parte 1... De Portal 2. Que foi... O último vídeo... Que saiu antes de ontem... Segunda-feira. Que foi o capítulo 1... Visita... Visita... Já até esqueci o nome do capítulo. Calma aí... Que eu acho que eu consigo ver aqui. Visita de cortesia. Ah... E o... Capítulo 3... Não é a regressão... É o regresso. Só para lembrar. Então... O próximo vídeo... Depois de amanhã... Sexta-feira... Será o capítulo 3... O regresso. Então... Espero que vocês... Sejam ansiosos... Para mais um capítulo... No próximo vídeo. Não só a playlist de Portal... Eu vou deixar na descrição... E a parte 1 de Portal 2... O link do vídeo... Mas eu vou deixar na descrição... Links de outras playlists... De outros jogos... Para vocês aqui no canal... Gameplays completas... Que eu trouxe... Nesse ano de 2021... Entre eles... O jogo que eu trouxe... Antes... Da série de Portal 1... Que eu trouxe... Sexta-feira... Semana passada... Que foi o vídeo de Portal... Nas outras duas semanas... Acho que nas duas últimas semanas... De outubro... Que foi a gameplay... De Fire in Paradise... Ou... Também conhecido como... To The Moon 2... E obviamente... Se você quiser... Dar uma conferida... Nesse jogo... Portal 2... Como sempre... Eu vou deixar... Assigno como eu fiz... Com o Portal... Eu vou deixar o link... Na descrição... Para você acessar... E comprar... Portal 2... E uma curiosidade... Interessante... É que... Há muito tempo atrás... Portal 2... Ele custava um pouquinho... Mais caro... Na Steam... Em relação a Portal 1... Mas... Aparentemente... Agora... Ambos os jogos... Custa o mesmo preço... Eu sei porquê... Mas mesmo assim... Eu acho injustiça... O Portal 1... Está no mesmo peso... Do Portal 2... Porque o Portal 1... É um jogo... Muito menor... Em gameplay e história... Porque o Portal 1... O que? Eu usava... 5 GB do meu HD... E esse Portal 2... Usa 10... 12... Quase o dobro... E é isso... Tudo isso... Não esqueça de me seguir... Nas minhas redes sociais... Link de todas elas... Como sempre... Na descrição... Minha página no Facebook... E também meus perfis no Twitter... Na Steam... E na The Viaje Art... Bom pessoal... Então é isso... Vejo vocês... No próximo vídeo... De Portal 2... No capítulo 3... O regresso... Então... Até o próximo vídeo... E... Fui... E terá mais testes... Com essa... Monstra... Da Glass... No próximo capítulo... O robô... Sei lá o que eu digo... O robô chato... Monstra... Onde você ainda viu... Nacques... E aí... Seja lá o que eu �... E aí... A ver... São...